O número de ocorrências online do crime, aquelas que são registradas pelo computador, lembra que eu te falei que a gente ia trazer essa informação? A própria vítima pode entrar no computador. Essas denúncias aumentaram aqui no Distrito Federal em 34% se comparado ao primeiro semestre desse ano. Esse dado foi divulgado pela Polícia Civil do Distrito Federal. As mulheres estão denunciando mais, mas significa que esse tipo de crime acontece todos os dias. A gente precisa cessar isso. A Carolina Rabelo, por exemplo, vai trazer os números pra gente agora desse aumento. Não é isso, Carol? Conta como é que tá. Isso mesmo, viu, Neila? Nós tivemos acesso a essa tabela divulgada pela Polícia Civil que mostra justamente isso. Esse aumento no número de denúncias dessas mulheres vítimas de qualquer tipo de crime por parte do companheiro que elas estão, sim, procurando por ajuda através da internet. Então, quando a gente vê esses dados aqui em relação à Maria da Penha, de janeiro a junho deste ano foram registradas 622 ocorrências. No ano passado, esse número foi bem menor, sendo de 465 denúncias. Então, a gente percebe, de fato, esse aumento de 34%. Mas teve um outro ponto também que teve um aumento, Neila, que foi o pedido de medida protetiva. Essas mulheres estão ligando, estão pedindo ajuda pra Polícia Civil e pedindo, então, essa medida protetiva. E esse aumento foi ainda maior, sendo de 49%. Nos primeiros seis meses deste ano, foram 518 solicitações, 518 pedidos de ajuda de mulheres vítimas de violência doméstica, seja por conta do companheiro ou de algum ex-companheiro que estava ameaçando essa família. E no ano passado, no mesmo período, quando a gente faz essa comparação, foram 348 solicitações. Então, teve um aumento de 49% de medida protetiva. Então, essas mulheres estão procurando por ajuda e a gente ressalta a importância desse pedido, dessas mulheres que se sentirem ameaçadas, vítimas de atual ou de ex-companheiro, pra que elas busquem, sim, ajuda, porque é justamente isso que a Polícia Civil fala e oferece, esse atendimento prioritário a essas mulheres, viu, Neila? Olha, tudo depende também do ponto de vista da gente, tá? É importante como a gente pensa sobre as coisas. Você pode olhar o noticiário, ver esses dados que a Carol trouxe, pensar assim, tá piorando. Onde é que o mundo vai parar? Não, não é assim que a gente tem que pensar. Isso sempre aconteceu. As mulheres sempre sofreram violência, foram mortas, foram negligenciadas dos seus direitos. Na época das nossas avós, tinha que ficar com o cidadão até que a morte os separasse. Não é mais assim. Isso mostra que a mentalidade está mudando. Uma lei de feminicídio hoje vem pra garantir que isso aconteça. Não existia no passado. Esses canais, esses recursos pras mulheres pedirem ajuda são muito atuais, não existiam no passado. A mulher tinha medo até de denunciar e hoje ela está criando coragem. Existe uma rede de apoio enorme pra que essa mulher denuncie. Então é importante você assistir, se sentir encorajada a pedir ajuda, porque não é certo você viver nenhum tipo de violência, tá? Existem vários tipos de violência. Quando ele está olhando o seu celular, quando ele tem a sua senha, quando ele fica com o seu dinheiro, quando ele deixa de pagar você ou de dar dinheiro pra você e você está ali sustentando a casa, mantendo as coisas, isso é uma violência patrimonial. Tudo isso tem que ser denunciado. E esses números crescentes mostram que a realidade está mudando, a gente não aceita mais e a gente cobra. O que acontece depois que a mulher faz essa denúncia? Qual que é essa rede de apoio depois da denúncia online, hein, Carol? Olha, Neila, depois desse registro, dessa ocorrência que a mulher pode fazer através da internet, esse caso é tratado pela Polícia Civil como prioridade. Então eles passam a investigar antecedentes criminais dos envolvidos nessa história, eles oferecem atendimento pra essa mulher, atendimento psicológico, médico, eles inclusive ligam via telefone pra essa mulher pra saber se ela precisa de algum suporte, o que que tá acontecendo, o que fez essa mulher buscar esse tipo de ajuda através da Polícia Civil. Então eles estão à disposição dessas mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, justamente pra trazer uma segurança pra essa mulher e pra essa família. Neila, quando você fala aí sobre esse aumento, que você falou também dessa questão que depende do ponto de vista, é justamente isso, porque há muitos anos essas mulheres não tinham acesso a um canal mais fácil. Então hoje a Polícia Civil mostra que eles estão à disposição, eles oferecem telefone, eles oferecem às delegacias 24 horas, atendimento especializado pra essas mulheres, e esse trabalho também feito através da internet justamente pra facilitar e pra conseguir ajudar o maior número de mulheres possíveis. Então a gente percebe esse aumento justamente por isso, porque esse canal ficou mais fácil, esse meio está mais fácil, e é claro que as mulheres estão criando coragem de expor o que vivem e é claro denunciar esses criminosos. Tá certo, tem o X na mão, que você mostra na farmácia. Na semana passada a gente mostrou que uma mulher fingiu que ia no mercado, saiu do mercado correndo, atravessou a rua e foi pra delegacia porque precisa de ajuda e não sabe, às vezes, como ajudar. Tá aí, um canal online que você pode fazer do seu celular. Agora, vamos falar então como é que essa mulher pode denunciar pela internet, vamos reforçar esse canal aqui, Carol? Através do site da Polícia Civil, Neila, eu peço pra gente colocar aí na tela que é o pcdf.df.gov.br e aí entrando ali na aba de serviços de atendimento vítimas de violência doméstica, então a Polícia Civil já tem acesso a esses dados quando essa mulher faz essa solicitação. Lembrando que o serviço pode ser usado pra qualquer tipo de ocorrência, seja violência sexual, física, psicológica. Aquela mulher que sente medo do companheiro ou do ex-companheiro, ela pode procurar ajuda da Polícia Civil através do site que está aí na tela, Neila.